Por que a água oxigenada borbulha quando entra em contato com o sangue? Então, a água oxigenada utilizada para limpeza de ferimentos é uma solução aquosa que contém peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é um composto formado por dois átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. O peróxido se decompõe naturalmente em uma reação exotérmica, onde o peróxido de composto forma água e gás oxigênio. A água oxigenada é produzida pelo nosso organismo e, para ser decomposta mais rapidamente, o sangue contém uma enzima chamada catalase. Lembrando que uma enzima é um catalisador e a função do catalisador é acelerar a velocidade das reações. Então, com a catalase, a reação de decomposição do peróxido é muito mais rápida, é acelerada. Mas por que forma uma espuma branca? Quando adicionamos a água oxigenada diretamente em um ferimento, formam-se essas bolinhas brancas. E é a liberação do gás oxigênio que faz o líquido borbulhar, formando a espuma. Então, nesse sentido, a catalase é um catalisador da reação de decomposição da água oxigenada. A água oxigenada é vendida em farmácias para o tratamento das feridas. E tem a sua forma diluída em água. Ela serve para conter pequenos sangramentos e as suas propriedades oxidantes servem para limpar micro-organismos causadores de infecção. Ela também pode ser utilizada na desinfecção de eropas de cama, que tiveram contato com sangue e secreções, ou em testes de detecção de sangue em urina. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.